O principal Rally do Nordeste chega a sua 25ª edição. Há 25 anos já deu pra aprender um pouquinho. Uma caravana de cerca de mil pessoas. E vai cruzar mais de 30 municípios da Paraíba e Rio Grande do Norte. Estamos aí pra mais uma. Eu acho que a gente preparou um cenário bem bacana de prova. O RN é como se fosse parte da nossa família. É uma alegria, é uma ansiedade que a gente tem de vínculo desses lugares maravilhosos que só a prova nos proporciona. Vão ser cinco dias de competição. E nossa equipe vai acompanhar cada um dos trechos especiais. Aliás, mais do que isso, vamos viver a rotina daqueles que estão dispostos a vencer o sertão em alta velocidade. Até ver ele virar mar. Primeiro dia de Rally e a gente ainda não tá sequer perto da caravana. Nosso principal desafio está sendo fazer a logística vencer o tempo. A gente tá só abastecendo, mas daqui já segue direto pra João Pessoa. Porque é de lá que vai largar o RN 1500 desse ano. E eu quero chegar cedo porque hoje é dia de prólogo. E é nele que define quem vai largar primeiro ou quem vai sair por último. A área de boxe foi montada no centro de convenções da cidade. As equipes estão estacionadas lá desde a segunda-feira. Os veículos precisam passar por uma inspeção dos organizadores. A carreta da equipe Novo Horizonte vai ser nossa casa pelos próximos dias. Ela foi toda adaptada. E tem capacidade para acomodar até 12 pessoas. Só deu tempo guardar as coisas no caminhão e a gente já tá indo pro local onde vai ser o prólogo. É uma espécie de mini-prova que serve pra tirada de tempo. E a definição do grito de largada da primeira etapa. Um teste de fogo para os pilotos. Na curva tinha um facão e um buraco. Eu desviei do buraco e entrei no facão. A gente ainda ficou assim meio que... E aí ele virou. Vai dar amanhã, com certeza. Pior foi para o nosso anfitrião. Tuninho teve problemas com o carro e não conseguiu participar do prólogo. Como punição, vai ter que largar em último lugar. O RN 1500 é uma prova dura e de alto nível técnico. Nem todos que passam por esse pórtico vão conseguir chegar em Guamaré no final da semana. Brincadeirinha agora acabou, né? Amanhã a gente tem uma etapa duríssima, muita serra, muita pedra. A gente sai da Borborema, das serras da Borborema e entra no sertão do Ceridó. E aí a coisa complica. Complica bastante que o dia vai ser bem puxado. Agora é pau na máquina. A gente está bem na divisa entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Apesar da largada lá de João Pessoa, foi a partida aqui de Araruna que os pilotos começaram a acelerar para valer. É fuleira demais, mas muito bom, muito bom. Está achando muito bom, gostoso. RN sempre é a maior atração do rali brasileiro que a gente tem, né? Pela diversidade do terreno que aqui tem, é pedras, é rio, é trilha. Especial bem técnica, uma especial dura. Não era muito longa, mas tinha muita pedra. Era bem técnica. Daqui a gente segue cortando pelo sertão paraibano até Acari. O Ceridó é a porta de entrada do RN para a caravana do rali. São quase 400 quilômetros de muita velocidade e poeira pela frente. Chegamos em Acari. É aniversário da cidade e tudo por aqui respira o rali. Teve até morador que alugou a casa para hospedar as equipes. Fica ligado com a gente. O RN 1500 está só no comecinho. Depois de dois dias de inspeções e teste de velocidade, os pilotos concluíram a primeira etapa do rali e chegaram em Acari, na região do Ceridó. Para rever esse ou qualquer outro episódio do Repórter Aventura, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela e você já vai direto para a nossa playlist no YouTube. E segue também nossas redes sociais para saber de tudo o que está rolando por aqui. Quinta-feira que vem, tem mais Repórter Aventura no Rali RN 1500. Repórter Aventura. Oferecimento Potiguar Laboratório Óptico. Óculos rápido. Preço de fábrica. Posto Novo Horizonte. Um horizonte de possibilidades para você. Amarelinho Preparações. Tudo em serviços, peças e acessórios para seu UTV. Não dê chance a ladrão. SOS Rastreamento é a solução. AMG Solar. Com a AMG você pode. ANGELA JATAL 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 J